Quando a gente fala pra você que a Móveis Capão Razo é uma loja super completa, você pode acreditar, você pode confiar. Tem muita coisa bonita na linha pronta, em planejados e esse piso superior aqui da loja, mais de 40 estofados pra você escolher à vontade e tudo com preço excelente. Geraldo, sempre capricha nas promoções, não é isso? Você tem uma promoção? Isso eu queria te adorar, né? Três lugares, retrátil e reclinável. R$ 3.790. Maravilha, parcela. Dez parcelas de R$ 379. R$ 379, essa cor tá linda, mas você tem outras opções também, Geraldo. Com certeza, tem uma cartela imensa de cores. E olha, pode passear pelo showroom, tem muita coisa pra você escolher, pra você deixar o seu ambiente maravilhoso. Agora, pra fechar, a gente vai te falar de um sofá que tá com as almofadas em estampa, maravilhoso. Que lindo, hein, Geraldo? Preço bom também? Dois mais chases, R$ 2.090, vou fazer dez parcelas de R$ 209 e mais ainda. O puff ganha de brinde. Não acredito. Dez de R$ 209 e o puff vai de presente pra você. Vamos passar o endereço daqui, então? Avenida República Argentina, 5140. Bem em frente ao terminal do Caponraso, o telefone daqui? 32469. Só quem tem mais de 40 anos de experiência pode te oferecer tudo isso. Imóveis Caponraso. Vem pra cá.